Assuntos que são costumeiros de cair na prova de química geralmente estão envolvidos com a química ambiental, que a gente chama de química verde. Então são os problemas ambientais que a química pode trazer, como efeito estufa, aquecimento global, buraco na camada de ozônio. Então provavelmente deva cair alguma coisa a respeito de poluição. Acredito eu que devido ao retrospecto das coisas de Mariana, pode ser que isso se reflita na prova agora também. Uma dica que eu tenho para eles agora é estudar a parte de eletroquímica. Geralmente são questões que são tranquilas de serem feitas e é um tema que todo o Enem cai. Eletroquímica e estequiometria é a base para a prova do Enem. Enem.